O corpo de um homem identificado por Almir Gomes Menezes, de 48 anos de idade, foi encontrado no início da noite deste domingo. O corpo estava caído de bruços em um terreno próximo à escola municipal do distrito de Colina Verde, município de Governador Jorge Teixeira. Acredita-se que o crime tenha ocorrido de sábado para domingo, sendo o corpo encontrado apenas neste domingo. Não foi possível obter muitas informações sobre como o crime ocorreu. As suspeitas são de que Almir foi assassinado a pauladas. Almir Gomes era morador do município de Jaru e estava em Colina Verde a trabalho. Em uma rede social, uma sobrinha da vítima comentou que a moto de Almir também foi roubada e que havia sinais de facada nas costas. Mas essas informações não foram confirmadas pelas autoridades. Policiais militares compareceram no local e deram apoio aos trabalhos dos peritos, que após os trabalhos de praxes, liberou o corpo para a funerária de plantão. E agora os investigadores seguem trabalhando para elucidar mais este crime. Com imagens de Alex Jacques, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC-TV. Com imagens de Alex Jacques, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC-TV. Com imagens de Alex Jacques, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC-TV. Com imagens de Alex Jacques, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC-TV.